A galera do meio, com a mão pra cima, pra cima, não abaixa a mão não, a galera da direita com a mão pra cima, e no 3, todo mundo vai cantar com a gente e vai jogar com a mão pra cima, os camarões, assim, e sou traíro, sou solteiro, sou traíro, não tô solteiro, aqui na sede, quem tá solteiro foi para o...